aí pessoal do canal rei da isquita é o João Paulo ele jogando perto da minha boia eu falei assim ó, joga lá naquele cantinho falei ou não falei? ele joga lá que lá você pega olha lá ó a varinha, a varinha, a varinha de doce quebra a cara dele não é igual o meu mas já é um fumarazinho de respeito isso aí ó, fim de tarde e os bichos estão saindo logo o canarezinho é bom cara, mete o alicate na boca dele hoje nós esquecemos o passaguá vamos lá ver se ele é bom de alicate aí galera, tá aí ó o canarezinho de seus 45 aí brincando o canarezinho de respeito ó isso aí pessoal, vai lá se inscreve no nosso canal pescaria, douto com naré ó, nabo, cadê a boinha? nossa boinha essa boinha, essa montagem nós temos lá no meu canal ó, é uma boinha de correr ó ela é livre aí a gente regula a altura vai lá no canal você vai ver essa montagem dessa boinha e estamos pescando no camarãozinho beleza? isso aí, tchau, obrigado vamos tirar uma foto do bicho agora e aí Obrigado.